Pô, eu não contei pra vocês do cara homofóbico, né? Não. Eu tava na aula de um viadinho, mano. Aí tava eu, né, todo lá sentado com os amigos, aí o cara sentou do lado. Beleza. Aí assisti na aula de boa lá, o cara bate a mim e fala, e aí, mano? Eu falei, e aí? Ele falou, você é viado? Eu falei, você é louco? Pode que não, você tá atirando. Aí ele falou, não, pode parar. Ah, Luquinha. É que eu sou homofóbico, ele falou. Ué, que loucura. Se falasse que era, já ia apanhar logo ali, velho. Ah, gado. Dá bem que você mentiu, hein, Luquinha. Dá bem que você mentiu, cara. Ó o Luquinha lá em cima. Não, mano, acho que se eu falasse que eu era viado, acho que ele ia falar que era também, mano. É. Eu acho que isso aí foi um disfarce, não é verdade? Você é viado, não é que eu sou homofóbico. Ué, na etapa 25, mano? Você acha que ele ia falar alguma coisa contra? Coisa mais aleatória, né? Ah, essa aqui precisa ser GTA. Só aceita, cara. Essa aqui precisa. Eu não consigo. Tava GTA? Tava. Só aceita que precisa ser. Só aceita, cara. Ah, eu ia chegar, velho. Ih, a certeza que ia. Ia chegar assim. Não, se nós trocamos vácuo, nós chega. Não chega, não, velho. Calma aí, vamos lá atrás. Bora fazer uma fileirinha, então. Bora lá atrás, então. Fazer uma fileirinha. Primeiro. Não, vou tentar. Vou tentar com vácuo. Aqui, calma aí. Copiador, o que quer dizer, Renan? Dá bonda aí, Renan. Não, vai dar merda. Essa curva já vai dar merda. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, Renan. Pera aí, Renan. Pera aí, tem que sair todo mundo junto, seu retardado. Aí, vai, vai, Luquinha. Por que você tem que ir na frente, seu diferentão? Ô, seu retardado, você vai pegar a faca e vai me passar, seu otário. Você quer ir na frente e vai, seu bicho. Então sai da frente, porque eu tô com tudo. Ah, eu não consigo, cara. Eita, porra. Ah, não bate não, Luquinha. Seu piado. Eu não ia chegar. Cara, se pegar vácuo dá. Se pegar vácuo dá. Ah, velho. Vai se foder. Você não vai chegar. Mas que ia, fi. Eu tava a maior velocidade. Vai se foder, seu otário. Vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Vai, Luquinha, deixa eu pegar seu vácuo. Ai, caramba. Tá bom, tá bom daqui, tá bom daqui. Não, vamos tentar sonhar, nunca desistir, ter fé, se faça não, né? Tá, vamos, peraí, peraí. Deixa... Peraí, peraí. Eu fui. Peraí, peraí. Pô, vai dar tudo errado. Dá uma freada aí, Luquinha. Ó o copiador aí, ó. Vai ser o copiador. Copiador, tenta passar. Aí, vai, vai, vai. Não dá, não tenho força pra passar, mano. Acho que vai, hein, copiador. Acho que vai, hein. Acho que vai, hein. Acho que vai, hein. Não, Luquinha! Luquinha tava do lado, cara. Tô dito nisso, mano. Ah, mano. Vamos de novo, copiador. De novo. Acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Eu acho que vai. Copiador, Luquinha e Renan, cara. Deixa eu ir. Luquinha, vai na minha frente. Não. Por que você vai na frente? Cara, copiador, eu fico na frente aqui. Calma. Deixa eu e o copiador só. Vai, acelera. Aqui, copiador, vem atrás de mim. Vai, Luquinha e Renan. Vai, Luquinha e Renan. Não, vai, Luquinha e Renan. Não, vai todo mundo junto. Vai lá, mano. Que todo mundo junto, cara. Vai, Luquinha. Vai dar, mano. Vai dar merda, filhão. Vai dar um primeiro. Cara, tem que dois, depois mais dois, cara. Vai, vai. Ô, mas... Não, vamos todo mundo. Quatro vácuo. Mais velocidade. Você acha que vai passar, cara? Não vai, mano. Você tá louco. Quando foi eu e o Renan, nós não conseguimos pegar o vácuo. Luquinha, Luquinha, vamos. Vai. Vamos. Vai, vamos todo mundo. Olha lá. Vem, copiador. Eu não consigo pegar o vácuo. Vem, copiador. Aí. Aí, aí, ó. Tô pegando vácuo. Abre direitinho, abre aqui. Nossa, Luquinha. Que bosta, cara. O copiador tá vindo pra esquerda. Se eu jogasse pra esquerda, eu ia jogar ele, mano. Eu falei, mano. Tem que ir dois depois. Não vai, mano. Mais dois, cara. Tô falando. Ô, copiador. Pensa que vai pra guerra do Vietnã. O cara ali atrás foi de Iader, o outro foi de Turismo. Ó, dá pra perceber que os cara é ruim quando os cara pegam Turismo, é. Não. Dá pra perceber quando os cara é ruim até quando o Renan zoa, cara. Ó, os cara vai com sangue, hein. Tá correndo até sentindo o Renan, hein. Ai, droga. Bati no poste ali e fui pro lado. Não, Luquinha. Ó, cuidado que aqui é curva, mano. Aqui é curva. Nossa senhora. Ó, os cara tá com sangue. Os cara quer rodar, mano. Ó lá. Nossa senhora, mano. Ó, copiador, seu viado. Nossa, mano. Deixa eu ser, copiador. Achei que você que era o cara de boa aqui do bagulho. Eu vou jogar meu carro. Olha, o cara veio jogar o carro pra cima de mim, mano. É, mano. Os cara tá com sangue. Eu tô falando sim. Moleque, o cara passou ali na mureta ali, brabo, velho. Ó o cara, velho. Nossa, rodou eu e ele aqui, velho. Nossa. Ah, Luquinha. Para, velho. Cê é muito viado, mano. Ah, eu pensei que era o cara, mano. Os dois tavam com o carro preto, mano. Meu Deus do céu, cara. Um é turismo. O cara tá com turismo. O outro... Ah, é preto. Que automático, sei lá. Tô gritando. Automate? Não é automático? Espero que não. Ah, cai fora da rampa. Vai se fudir. Acho que é totalmente automático, velho. Que totalmente automático, o quê, cara? Ué, eu acabei de fazer sem mexer nada. Sei, sei. Luquinha, cuidado que eu tô no seu popote. Ai, que delícia. Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi. Que isso? Ah, esse cara de turismo... Ih, fudeu, velho. Que, eu não. Falei meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi. Falei, sei lá. Ah, não, não. Tá gravado, tá gravado. Tá gravado mesmo. Vamos ver na hora da edição. Vamos ver na hora da edição, então. Eu nem sei o que você falou, mas vamos ver na hora da edição. Ah, não, é um explode, carro viadão. Na verdade, é você, né? Porque tá falando isso aí, vamos ver na hora da edição. O que que ele falou? O que ele falou? Bugou, bugou. Eu falei certo, filho. Eu falei certo, sai fora. Meu pipi no seu popô, seu popô no meu pipi. Não, ele falou meu popô no seu pipi. Isso daí. Seu pipi no meu popô. Meu pipi, ele falou assim, seu pipi no meu popô, meu popô no seu pipi. Meu popô, seu pipi no seu pipi no seu pipi no seu pipi no seu pipi. É, foi sim. Não, não, não. Foi sim. Foi sim. Foi sim. Meu Deus. Ah, rei, você tá ligado sim, sim, foi. Ai, meu cora. Ai, meu cora. Meu Deus do céu, cara. Tchau. Tchau, tchau.